A cada ano, são quase 8 mil novos casos de câncer de esôfalo no Brasil. E desses, 1.100 são no Rio Grande do Sul. O estado gaúcho representa uma incidência quase 10 vezes maior do que na região norte, por exemplo. Esse alerta foi dado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. E foi justamente esse alto índice de câncer que levou a OMS a fazer um estudo, principalmente nessas regiões que o pessoal consome bebidas quentes, né? Como na América do Sul, o chimarrão, e também na África e na China, que o pessoal consome bastante o chá, extremamente quente. Aí aqui no Brasil a gente tem o Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer. Ele acabou fazendo o mesmo alerta que a OMS, falando sobre essa questão da temperatura da água. Beleza, mas o que o Inca fala? Eu vou ler aqui pra vocês, tá? Eles atualizaram essa matéria em outubro de 2022. E ele fala o seguinte, que o consumo de bebidas muito quentes, como o chimarrão a 65 graus ou mais, pode causar câncer de esôfago. O aumento no risco ocorre pelos danos causados às células, pela ação da alta temperatura. Portanto, o consumo dessas bebidas em temperaturas baixas não representa risco para o desenvolvimento de câncer. Ou seja, os tererezeiros aí podem ficar tranquilos, porque esse alerta é justamente pro pessoal que toma o mate quente, né? Principalmente o chimarrão na região sul do Brasil. Muita gente se passa com a temperatura. E é por isso que a gente tá fazendo esse alerta, pra tu poder divulgar aí pra todo mundo. E o próprio Inca, ele recomenda que, pra te minimizar esses riscos, né? Que tu utilize abaixo de 60 graus a temperatura da água. Eu tô fazendo esse vídeo justamente pra mostrar que não é minha opinião, tá? Tá lá o OMS, o Inca, tá recomendando. Por isso que a gente quer que vocês tenham cuidado. Principalmente tu que tá acostumado com chimarrão, que gosta de chimarrão bem quente. Muito cuidado com a questão da temperatura. Além disso, isso pode prejudicar tua saúde. Como a gente acabou de mostrar aqui. Olha só, hein? Quando a gente fala de temperatura da água, a gente tá falando de algo muito sério. Caraca, peraí, gente. Mas Anderson, eu não tenho termômetro e também não tenho machaleira que indica a temperatura. Como eu vou fazer isso? Meu Deus do céu! Calma, pequeno padrão amateur. Eu vou te mostrar como descobrir se a temperatura da água tá adequada, mesmo sem ter nenhum termômetro. Mas antes, eu tenho que te pedir pra tu te inscrever no canal e deixar a curtida pro YouTube poder levar esse vídeo tão importante, né? Vocês viram, um assunto sério, pra o máximo de pessoas possível. O próprio Inca recomenda que pra te chegar na temperatura ideal, tu vai desligar o fogo quando a formação de bolhas gasosas no fundo da panela ou da chaleira. E tu vai esperar 5 minutos antes de colocar na garrafa térmica pra te consumir. Então tu colocou tua chaleira no fogo, tu vai esperar ela fazer um barulhinho, ela vai chiar, né? Vai fazer um shhh. E vai soltar umas bolhas gasosas do fundo da panela pra parte superior da panela. Quando ela estiver assim, tu vai desligar o teu fogão e tu vai esperar aí uns 5 minutinhos e ela vai estar pronta pra te consumir. Bota na tua garrafa térmica e pode fazer aí o teu mate quente. Mas e se tu esquecer, né? A chaleira e ferveu? Ou tu só tem uma chaleira elétrica em casa e ela só desliga quando ferve, né? Se esse for o teu caso, tem duas opções. Tu pode deixar a água esfriar no mínimo 10 minutinhos, tá? 10 minutos. Ou então tu pode misturar 1 quarto da quantidade de água que tu ferveu, água fria. Por exemplo, se tu ferveu 1 litro de água, tu vai pegar 250 ml de água fria e tu vai misturar, tá? Tu vai esperar um pouquinho ali, uns 5 minutinhos e tu pode utilizar ela. Ela vai estar dentro desse patamar de 60 graus, 65 graus. Obviamente o ideal é que tu utilize aí uma chaleira que tenha a indicação de temperatura. Hoje a gente já tem algumas no mercado, né? Que são específicas pro chimarrão. Eu vou até deixar o link embaixo aqui de algumas que eu recomendo. E também a gente tem termômetros. Inclusive tem uma empresa do Rio Grande do Sul que fez um termômetro específico pro chimarrão, tá? Que é o Mibo, que é um termômetro muito legal que tu consegue regular a temperatura que tu queres. E tu pode ainda esquentar a tua água diretamente na tua garrafa térmica. Então é bem interessante. Também vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse. Pessoal, eu sei que às vezes o costume, a tradição que tu tem, costuma falar muito alto, né? Não deixa que a temperatura passe de 65 graus, independente do que falam por aí, independente do que te ensinaram. Desse jeito tu vai aproveitar aí os inúmeros benefícios que o mate tem e de forma totalmente segura, sem nenhum risco pra tua saúde. Espero realmente que essas dicas tenham sido úteis pra ti. Um bom mate e até a próxima!